Rolá, Fiona! Rolá, Diana! Rolá, meninas! Olá! Alô, sim, sim, é a Diana! Sim, é a Diana! Diana, quem que é? É a ligação da Associação de Líderes de Torcida. Sim, a nossa equipe vai participar nessa temporada, sim. Você não consegue ver o nosso nome na lista? Eu entendi, tudo bem. A gente vai resolver esse problema, mas, na verdade, a gente vai participar. O quê? Competição de Líderes de Torcida? A gente não tem nenhuma equipe agora. Ok, obrigada. Eu ligo de volta. Fiona, aconteceu alguma coisa? Fiona, você não colocou o nosso time na lista de participantes dessa competição? Bom, é lógico, a gente não tem nenhuma equipe. Menina, sim, cadê eu vou colocar na lista? Que vai se apresentar? Só você e a Diana? Só eu e a Diana. Oi, pessoal. Oi. Diana, eu acho que você não tinha que participar dessa competição esse ano. Não tem necessidade de se enquadrar nisso. Não tem chance de ganhar. Sim, Diana, eu sinto muito por não ter time, Bunny. Obrigada, Fiona, pelo seu conselho, mas eu não quero me despedir do time, Bunny. Fiona, você não deveria falar isso pra Diana. Ela tá muito chateada, na verdade. Meninas, esperem. Que nova? O quê? Você ouviu a conversa da Diana e da Fiona. Elas estavam falando sobre a competição de líderes de torcida. Sim, a competição de líderes de torcida é a nossa chance de fazer as pazes com a Diana. Que não, mas tem que falar com a Diana hoje ainda. Eu acho que a Diana vai falar com a gente primeiro hoje. Se líderes de torcida é o seu ponto fraco, meninas, o meu humor melhorou. Dana, você vem comigo? Sim, Jana, espera. Eu tô chegando. Eu sei isso também. Me deixa triste. Eu acho que a equipe Bunny já não pode ser resolvida. Jana, espera. O que você vai fazer? Você vai fazer as pazes com a Knoppa e a Nasha? Dana, eu não sei como fazer as pazes com elas. Essa é uma escolha delas pra serem minhas amigas. Mas eu preciso conversar com elas sobre líderes de torcida. Eu espero que você consiga. Gigi, você está guardando meu carrinho hoje? Eu estou esperando pelos jogadores de basquete. Eles têm negócios sérios conosco. O que você quer dizer, Joby? Espera, você não vai trabalhar comigo nem aqui e nem no café? Gigi, eu não posso hoje. Sem chance. Então, tudo bem. Você é responsável pelo carrinho e nós vamos embora. Eu não consigo entender desde quando que o Joby e o Bob têm negócios com os jogadores de basquete. E, Gigi, você não viu o Joby e o Bob? Eles simplesmente foram embora. É, e os jogadores de basquete? Não. Ah, hein, Sr. Mike? Ele está procurando os jogadores de basquete, o Bob e o Joby. Bem, galera, vamos tirar isso? Sim! Poxa! Galera, vocês precisam de ajuda? Joby, Bob, vocês estão carregando a barra. Professor Mike, você pode levar os halteres para a academia. É, sabemos que o professor Mike é forte. Sim, o professor Mike é forte. Bem, jogadores de basquete, eu pego a barra e o Joby e o Bob pegam os halteres. Vamos carregar os halteres. Legal, vamos fazer isso. Um, dois, três. Removam. Carrega aí. Um, dois, três. Pegando. Um, dois, três. Pegue. Jogadores de basquete. Tudo bem, galera. Eu vou pegar os halteres e conversar com vocês na academia. É, vamos. Gente, vocês tinham que dizer logo que não conseguiriam levantar isso. É, também queria isso. É, precisamos ir à academia até os jogadores de basquete. Vamos, vamos. Ouviu isso? É um elefante pedindo para ser alimentado. E isso é um leão com uma pata ferida. Eu salvo animais todos os dias e preciso da sua ajuda. Vamos colocar esses animais de volta em forma e construir casas para cada um deles. Baixe o nosso jogo agora. Os nossos amigos animais estão à sua espera. Bom, Mona, então. Os jogadores de basquete vão ir agora para o treino. E a gente tem que tirar o querido para uma conversa séria. Vamos. Mas você pegou o chão. Isso não é discutível. Não, Mona. Tudo vai ser como eu quero aqui. Sim, a Maqui. Você não disse que estava passando por momentos difíceis? Talvez devêssemos ajudar? Não, eu adicionaria algumas placas de peso. Com cuidado, com cuidado. O professor Mike é forte. O professor Mike é o número um. Loira, você é louca? Ele não olhou nem na sua direção. Eu não sou louca. Ele vai olhar na minha direção, tá bom? Então você vai ver que ele vai correr atrás de mim. Eu não sei. Acho que você foi longe demais. Nunca duvide da loira, tá? Essa é mais uma regra das queres. Entenda isso. Olá, queres. Olá. Olá. Diana, você está escolhendo seu vestido no baile para combinar com o terno, Thomas. Loira, não se preocupa. Tem muito tempo ainda para o baile e eu tenho tempo suficiente. Loira, com o que está infeliz? Você tem um parceiro para o baile que é o chão e não é a mamãe escolha. Tenha um bom dia também, meninas. Por que ela é tão louca? Vamos, Dana. A loira está simplesmente descontente com o fato que seu parceiro no baile é o chão. Olá, Diana. Olá, Dana. É impressão minha. A loira já cumprimentou a gente pela segunda vez. Não, Dana, não é a sua impressão. Meninas, vamos conversar. Eu falei. Que, opa, a gente tem que falar com elas, tá? E cruze os dedos. Leve-o embora, a menos que alguém o veja. E sobre o que a Diana quer conversar com a gente? Durante tantos dias não teve nenhum assunto e agora nós temos um. Diana, para ser sincera, já não quer mais falar com elas. Resumindo, meninas, eu sei que a decisão é de vocês de não serem mais as minhas amigas, tá? Mas a gente tem a questão de líderes de torcida. Então vocês não esqueceram que nós somos líderes... Líderes das bannies. Então, Diana, você quer fazer as pazes, só que não penacha para que tudo volte a ser como antes? Emi, se eu fosse você, ficaria em silêncio. Não esquecemos nenhum por um segundo que somos líderes de torcida. Às vezes a gente fazia alguns alongamentos e viemos os nossos vídeos para treinar o slogan. Oh, nossa, vocês até viram os vídeos para não esquecer o slogan. Meninas, vocês estão mentindo sobre o alongamento. Então, que não, pá. E, Nasha, eu recebi um telefone mal hoje da Associação de Líderes de Torcida. E eles querem saber se a gente vai participar da competição esse ano com a equipe Bunny, hein? Competição, líderes de torcida, cabe como um quebra-cabeça. Diana, talvez você só queira fazer as pazes com a gente. Então vamos lá, nos conte sobre isso. Não há necessidade de vir longe. Se você quer fazer as pazes, as meninas vão considerar. Fique quieta. Meninas, estou repetindo mais uma vez. A escolha é de vocês de não serem as minhas amigas, tá bom? Mas eu quero salvar a nossa equipe. Então, se vocês quiserem, a gente pode começar o treinamento amanhã. Se não... Vamos encontrar duas lindas de torcida essa semana. E a escolha é de vocês. Que não, pá, e Nasha? Diga sim. Vamos pensar sobre isso. Diana, eu acho que isso é inútil. Meninas, eu vou falar mais uma vez. Se vocês não estiverem na sala de treinamento amanhã, às oito da manhã, a gente vai buscar outras treinadoras. Outras líderes de torcida. Que não, pá, Nasha, porque vocês não falaram sim. Que não, pá? O que, que não, pá? Eu não vou correr na direção da Diana e falar sim, sim, logo na primeira vez que ela chama. Então estamos nos exibindo. Sim. Vamos um pouco. Então, eu não ganhei nada. Somos líderes ou não? A que não, pá, vai falar sim. Veremos. É o jogador de basquete ganhar um novo banco. Provavelmente vão trazer uma barra hoje. Sim, estaremos treinando com ele. Sim, todas as meninas serão nossas depois disso. E olhem nossos bíceps. Já que você tem bíceps... Agora não tenho. Mas terei mais tarde. Eu também não tenho. Oi, galera. Oi. Mas o que é que você... Mas... Mas o que... O que é que eu... O que é que eu... O que é que eu... Galera, me neguem se precisarem de mim. Eu ajudo. Claro, professor Mike. Você vai. Barra, altere, caramba. Ah, estaremos treinando. Zé, que você está conosco? Deixa eu ir, deixa eu me passar. Oi, Jovem e Bob. Vocês são meio atrasados. Quem de vocês será o primeiro a fazer o supino? Temos um peso bom para o aquecimento. Ah, você primeiro. Bob, você. Ah, você é mais forte. Vamos. Ah, Jovem. Jovem, não nos decepcione. Faça isso com técnica adequada. Agora o Jovem fará isso. Ops. Um. Bom trabalho. Dois. Ah. Dois. Bom trabalho. Vamos, vamos. Quatro. Cinco. Vamos, cinco. Vamos lá em frente. Uou. Bom trabalho. O principal é a técnica. A técnica. Mike, você está aqui? Eu estava te procurando em todos os lugares. Você não estava na aula. Não haverá aulas hoje. Sou ocupado. Você é o professor. Você tem que estar na aula. Galera, dê alguns pesos para a Fiona, por favor. Ah, Fiona, aqui está você. Vamos, Fiona. Vai em frente. Um, dois. Um, dois. Bob, vejo que você é tão ativo. Você faz um, dois. Um, dois com altere. Vamos, faça isso. Galera, talvez mais tarde. Vamos. Ah, fraquinho, me dê. Assim é como deve ser. Um, dois. Um. Ah, é o que eu devo fazer com esses altere. Ah, Fiona, pegue isso e vá para a sala de aula. Faça um aquecimento para as mãos com as meninas. Eu estarei aqui com os meninos. Ah, você é um idiota, Mike. Fiona. O que você fez? Mike, eu estou esperando você na sala. Estou indo, estou indo. Professor Mike, na verdade, estamos aqui. Galera, aporto. Vai em frente, Zeke, vamos. Ah, tira esse pano daí. Esse pano, vai. É, faça isso. Cinco vezes. Um. Ah. Dois. Ah, força, força. Vamos, vamos. Três. Você consegue, você consegue. Quatro. Só mais um. Mais um, mais um. Cinco. Uau, muito bem. Incrível. É isso, agora eu e o Zeke seremos mais fortes. É isso, só que vocês vão só treinar depois de nós. Bem, galera, aos poucos nossa academia vai ficando cada vez melhor. E seremos melhores também. Fortes. Vejam. Ah, sim. Bem, esse golpe quase me levou embora. Bob, talvez vamos usar luvas? É, vamos, vamos. Rosa ou vermelho? Ah, rosa para o Bob. Combina melhor com ele. Escolhe seu parceiro de treino. Com quem você vai boxear? Eu vou com o Professor Mike. Bob, você e o Professor Mike estão em categorias de peso diferentes. Ah, se você quiser boxear, pode fazer comigo ou com o Smile. Ah, não vou lutar boxe com o Bob. Eu estarei boxeando com você. Vamos, um contra um. Então, galera, vai ser um show. Bob! 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 Mike, você parece uma criança brincando com os jogadores de basquete com esses altares e pesos. Fiona, eu não joguei. Mostrei aos jogadores de basquete como segurar uma barra corretamente. Mostrou? Você estava parado e falou para os jogadores de basquete para me darem os altares. Sim, esse foi o meu erro. Chega de chorar. Eu nem bati na sua perna. Você tem aula às seis da manhã, você sabe. Fiona, eu sei que tenho seis aulas, eu sei. É isso? Tudo que você queria dizer? Não, Mike. Eu também quero usar um vestido rosa no baile. Então você tem que estar com o terno rosa também, entendeu isso? Ah, isso é de propósito. Para que todos rissem de mim, eu de terno rosa. Não se preocupe, Mike. A gente vai te dar um alto bronzeamento e você vai estar com o terno rosa com uma barra de chocolate. Melhor ainda. Mike é uma barra de chocolate com leite. Fiona, posso ir? Senhor Mike e Fiona, eu preciso falar com vocês. Sobre líderes de torcida. Sim, Diana. Estou ouvindo. Então eu vou e você pode ficar aqui falando sobre líderes de torcida. Não, Mike. Você fica. Fiona, amanhã eu preciso que você mande uma carta para a Associação de Líderes de Torcida falando que o time da Bunny vai participar sem da competição. Mas o que você quer dizer, Diana? Você não tem nenhuma equipe completa. E vai, vamos participar de novo da competição. Se aqui no PNASHA não vierem no treino amanhã, a gente vai buscar novas líderes de torcida. Ok, Diana. Então eu vou dar o treinamento amanhã também. Fiona, você é uma administradora, não uma treinadora. Mike, eu sei melhor o que eu tenho que fazer. Teremos um treino perto do campo de basquete amanhã às oito. Estaremos treinando o dia inteiro. Combinado, Diana. Eu vou conversar com a Nasha e com a Knoppa para que elas também participem do treinamento. Não, Fiona, não tem necessidade. Eu já contei tudo para elas. A escolha é delas, tá? Então se elas não vierem nem ao treino, a gente vai apenas buscar outras meninas. Encontrar novas torcedoras não vai ser difícil. Todo mundo quer entrar no time das Bunny. Então, Fiona, até amanhã. E por falar nisso, você não viu, Kirill. Eu não consigo encontrar ele o dia inteiro. Mike? O que, Mike? Os meninos estavam na academia. Sim, eles estavam brincando com altários na academia. E o Mike também estava lá. Obrigada, Fiona. E obrigada, Sr. Mike. Sr. Mike, caso aconteça alguma coisa, eu já fiz o teste. Amanhã eu trago. Tudo bem, meninas. Mike, você vai ficar sentado assim? Sim. E o que devo fazer? As aulas acabaram. As aulas acabaram? Você não fez nada o dia inteiro? Faça pelo menos alguma coisa. Devo limpar a sala de aula ou o quê? Limpe a sala de aula. Legal. Limpar. Então vou. Gigi, posso ver que você mudou, hein? E você vai lá no baile com o Kirill. E se enquanto você estiver dançando com o Kirill alguém roubar o seu job, você não tá preocupada com ele, não? Chocada de basquete que vocês estão insinuando. Ninguém vai roubar o meu job, tá? Ele não vai se apaixonar por nenhuma de vocês. Veremos. A Tayhá vai no baile com ele. E se acontecer alguma coisa entre eles lá? Meninas, ele não é o meu tipo, tá? Mas e sim. Mas e sim. E se a Gigi pegar uma vassoura e te expulsar daqui como uma mariposa? Uma mariposa. Tudo bem, Gigi. Não se preocupa. Eu não tô interessada no job, tá? Obrigada, Gigi, pelo delicioso cacau. Não vim mais aqui, tá? Elas batem onde doem mais. Como assim que eu não vou no baile com o Job? Não é só você, tá? A loira queria com o Kirill. E você tem que falar isso pra todo mundo, é? Não, foi só pra Gigi. É, mas a Gigi sabe, todo mundo sabe. Loira, sua língua é mais longa do que a minha, tá? Não, Gigi. É difícil encontrar uma língua tão comprida como a sua, tá? E na verdade, onde estão as panquecas? Eu tô trabalhando sozinha hoje, então espera um pouco. Viemos atrás do carrinho. Oh, o carrinho. Seu carrinho tá lá fora. E na verdade, eu não vou guardá-lo, tá? E se alguém tiver roubado ele, como é que vai ser? Roubado? Eu vou morrer, eu vou. Bob, ela é minha namorada. Ela deixou o nosso carrinho. Vamos pegar o carrinho. Não, vou ficar com o Gigi. Eu não entendi. Você não vem atrás do nosso carrinho? O nosso carrinho, Job. Eu não tenho que me preocupar com as meninas, mas sim com o Bob. Ele é uma péssima influência pro Job. As panquecas queimaram. Algo tem que ser mudado nesse café e é a Gigi. Ah, deixa ela. As panquecas são muito boas. E as receitas da Bunny. Tá? E todo mundo pode fazer uma panqueca boza naquelas receitas. Ah, talvez a gente podia trabalhar no café. Ah, Mona, o quê? O café é rosa. Nós somos quiles. A gente só pode trabalhar em um café de leopardo. Olá, pessoal. Gigi, por favor, faça dois chocolates pra gente. Gigi, faça três cacaos pra nós. Mas primeiro pra gente e depois pros outros. Meninas, na verdade, a gente veio primeiro. Então, a gente vai pegar o pedido primeiro, entenderam? Na verdade, nós somos três e vocês duas. Portanto, teremos o nosso pedido primeiro que vocês... Ah, eu entendi. Nada mudou. Parece que elas não vão então no treinamento amanhã. Parece que alguém não quer voltar pro time das Bannies. Meninas, vocês não vão fazer as pazes com a Diana? Fazer as pazes com a Diana? Fazer as pazes com a Diana? Ah, eu ouço um som de toque, mas eu não consigo vê-lo. Meninas, a gente não tem que ficar anunciando algo que eu não contei. Meninas, a Diana não sugiriu fazer as pazes. Ela se ofereceu pra vocês voltarem pro time das Bannies. E vocês consideraram isso? O treinamento amanhã às oito. Ou então... Ou então nós sabemos o quê. Se Indiana você falou, tá? Se as meninas não forem, você vai pegar novas líderes de torcida pro time da Bannies. E por que você tem que escapar essa língua pra todo mundo escutar? Uau, é provável que tenha novas líderes de torcida, então? Eu sei. Eu sei agora. Por quê, Loela? O que você sabe? Nós temos que tentar chegar até o time das Bannies. Mas por quê? Eu te conto mais tarde. E mais um, Gigi. Pra amanhã, nos faça, por favor, mais cinco... Ah, não. Na verdade, três almoços. Pra mim, Dana e a Fiona. A gente vai estar o dia inteiro trabalhando amanhã treinando no campo de basquete. Sim, o treinamento vai ser longo e a gente vai marcar a hora do lanche lá. Vocês foram longe demais. Fique quieta. Kenopa, nós temos tempo até amanhã, entendeu? E o que isso significa? Quer dizer que a Kenopa tá quase pronta pra voltar pro time das Bannies, não é? Ainda temos tempo até amanhã, Naja. Parei três almoços, quatro. Falei quantos vocês precisarem. A equipe da Bannies vai vencer a competição. Obrigada, Gigi. E basta nos lembrar que a gente tem que ter muita fruta e vegetais. Dana, não se preocupa, tá? A Gigi conhece muito o nosso cardápio. Então, pessoal, vocês acham que as meninas vão vir amanhã pro nosso treino? Ou a Dana vai ter que procurar outras líderes de torcida? Escrevam nos comentários e curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E também apertem o sininho e aguardem nossa nova série super legal. E a gente se vê muito, muito em breve. Tchau, tchau. Kenopa, teremos tempo até amanhã, tá bom? Teremos tempo até amanhã? A gente vai tentar entrar no time das Bannies? Precisamos fazer isso. Meninas, se precisarem, eu posso ser um talismã. Gigi, a fantasia vai ficar muito grande em você. Gigi, a fantasia vai ficar muito grande em você. Gigi, a fantasia vai ficar muito grande em você. E aí